Opa, tudo bem? Aqui é o Thiago Pereira do Portal Advogacia na Prática e nesse vídeo eu vou te ensinar como pedir a reversão da justa causa numa reclamação trabalhista. O empregador ele tem o seu poder diretivo que é dividido em poder fiscalizador, poder organizador e o poder disciplinador e dentro desse poder disciplinador está a penalidade da justa causa, que é a sanção mais grave que o empregador aplica ao empregado e ocorre quando o empregado ele comete alguma falta grave que põe em risco a relação de trabalho, a relação de emprego, que torna insuportável a continuidade dessa relação e tem alguns requisitos para sua validade e a primeira coisa que você vai analisar quando você pegar um caso de justa causa é todos os requisitos, eles estão presentes nessa justa causa para tentar uma invalidade. Eu vou falar um a um para você e como você pode discorrer isso na sua reclamação trabalhista. O primeiro deles é a imediatidade. A justa causa é uma sanção aplicada quando o empregado ele comete uma falta grave, que está lá previsto no artigo 482 ou em algumas leis esfares. E o empregado quando ele comete essa falta grave ele rompe a fiducia, a confiança entre empregado e empregador. Então torna a relação insuportável, o empregador deve imediatamente mandar embora, imediatamente comunicar essa dispensa por justa causa. Esse é o primeiro requisito, então você vai analisar quando foi que ocorreu a falta grave, quando o empregador teve conhecimento e quando ele aplicou a justa causa. E eu vou dar algum exemplo para vocês. Eu tive um caso de uma justa causa em que o meu cliente ele discutiu com uma empregada, ele era terceirizado, discutiu com uma empregada da tomadora de serviço porque ela estava usando a portaria do seu trabalho lá, que era a função dele, porteiro, para poder ter relação amorosa com o namorado dela. E ele foi reclamar, ela de vingança fez uma reclamação formal para a empresa, a empresa mandou ele embora por justa causa. Porém, antes de mandar ele embora por justa causa, a empresa primeiro afastou ele, deu uma suspensão para esse empregado. Passaram-se 15 dias e ele voltou a trabalhar, 5 dias depois que ele voltou, a empresa foi lá e mandou ele embora por justa causa. A defesa da empresa veio no sentido de que estavam apurando os fatos, mas houve duas nulidades aqui, a primeira com relação à imediatidade. Tinha que ter dispensado ele porque é um fato notório, a empresa foi comunicada por e-mail, assim que ela ficou sabendo, ela não dispensou o empregado e houve a ausência da imediatidade. A consequência da ausência de imediatidade traz o perdão tácito, significa que a empresa é como se tivesse perdoado o empregado. Então, quando ela não aplica justa causa imediatamente, significa que não é insuportável a continuidade da relação de trabalho, da relação contratual. Então, ela meio que perdoa tácitamente o empregado. Esse é o segundo requisito, que é uma consequência da falta de imediatidade. O terceiro requisito é o non-bisem-idem, ou seja, não pode ter havido duas penalidades para o mesmo fato. No caso do meu cliente, a empresa aplicou uma suspensão e a justa causa foi nula porque já tinha aplicado uma penalidade antes. Lembrando que a advertência, ela não tem previsão legal, não existe um artigo na CLT ou em outra lei que fale de advertência. Advertência escrita é uma cultura empresarial, isso é um costume empresarial dos empregadores na hora de exercer o seu poder fiscalizador e disciplinador. Outro requisito é a proporcionalidade entre a falta grave e a penalidade. Será que aquela falta, ela foi tamanha a ponto de ser aplicável essa justa causa? Como você vai oferir isso? Existem várias formas, inclusive a jurisprudência tem aceitado a gradação da penalidade, o histórico do empregado, se ele já cometeu outras faltas reiteradamente, como é o caso da desídia. O empregado que falta uma vez no mês e não justifica e é mandado embora por justa causa, isso é desproporcional. O empregado tem que ver, o juiz vai olhar a história pregressa do empregado, se ele já cometeu outras faltas antes para ter a aplicação da justa causa por desídia. Então, na hora de você avaliar a situação do seu cliente, o contexto fático, verifique se há todos esses requisitos presentes para que tenha validade essa justa causa. Então, só recapitulando, a proporcionalidade entre a falta grave e a penalidade, a imediatidade, o nome e o item e a existência de perdão taxa. Esses são alguns requisitos. A doutrina elenca outros, então eu deixo a dica, fica o convite para você estudá-los um a um, até porque com o conhecimento desses requisitos, você vai conseguir formular as perguntas certas para a sua audiência. É o momento que você vai provar a ausência de falta grave do empregado, ok? Se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, convide os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até mais!